E aí galera, beleza? Esse é o canal do Thiago, vou mostrar pra vocês aonde fica a chave do primeiro desbloqueio da skin secreta de Fortnite. Se liga só, é situado bem aqui, no pico polar, no castelo, e ela fica quase no último andar da torre. Aqui era pra ter uma mesa, só que eu acho que destruíram. Então você pega ela aqui, ó, e desbloqueia. Tá vendo? Nossa, que da hora, hein, mano. E é isso, essa é a primeira parte do desbloqueio da skin secreta da semana 9 de Fortnite, que é o The Prisioneiro. Então, valeu, se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda demais a fortalecer o canal. Valeu, falho!